Música 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 Não, eles tem que me dar essa p*** Eu to gravando, ta gravado Eles tem que me devolver essas facas mano Eu não quero nem o dinheiro, eu quero só as facas velho Música 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 Galera, eu comecei aqui a gravar Porque eu acho que vai acontecer Uma cena muito engraçada, o Alvini Ele, eu chamei aqui ele pra jogar Um comp e tal, e ele veio com umas Mensagens um pouco estranhas, né Eu fiquei desconfiado, eu acho que ele vai tentar Me trollar, porque essa semana ele já tentou Me trollar 4 vezes e Eu nunca ia, eu consegui descobrir que era trollagem Porque tava meio que na cara, o Alvini tem 19 anos e age como se tivesse 14, tem muita gente aí falando que Essas trollagens são fakes e tal, e não Não são fakes pessoal, acontece que ele me trollou Primeiro, né, com a história lá da Medusa Depois eu consegui trollar lá, né, usando Wallhack contra ele, só que assim, eu trollei Uma vez, ele trollou outra e Acabou, por mim acabou, não tem mais trollagem Só que ele não, ele quer que quer me trollar Então eu chamei ele aqui pra jogar um comp, né, eu tô mostrando Agora a minha conversa no Skype com ele Eu chamei pra gravar um comp, ele falou pra esperar Um pouco, que ele tava fazendo alguns negócios E falou que depois, né, queria Falar comigo, aí eu falei, ó, espera aí rapidão Vou lhe ajudar o Flap e já volto a falar com você Esse daqui foi só um migué meu Mentir pra ele, só pra começar aqui a gravar rapidinho E aí ele falou que quando ele pudesse Me ligar, era pro dar um toque Então eu acho sim que ele vai me trollar Então eu tô gravando isso daqui pra postar pra vocês O Alvini não conseguindo me trollar É, hoje não é seu dia, Alvini é? Então vamos lá, vou colocar aqui o fone pra falar com o Alvini Deixa eu falar, pode ligar Vamos só esperar que ele ligar E é nóis, ele realmente vai tentar me trollar Eu tenho certeza, esse daqui ele vai tentar me trollar E ele não vai conseguir, eu não sou besta, eu não caio mais Alô, cachorro? Oi, tá aí, mano? Oi, tô, tô, fala aí Tá de mó vir? Sim, sim, você vai jogar? Não, não, tô só aqui, tô só aqui aquecendo, mano Só dando uma bala aqui no DM, nada demais Ah, tá, entendi Olha uma coisa que eu queria perguntar pra você Que horas são aí, mano? É que aqui já é bem tarde 2h35 Nossa, mano, aqui já é quase 6 da manhã É, mas bem, cachorro Fala logo, sem enrolação, vai, fala Sim, mano, eu queria te fazer uma pergunta, Norma Olha uma cena, tipo, é assim, pá, eu queria fazer aqui um vídeo de trocas para o meu canal E eu queria... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vai, fala Não tô a entender porque é que estás-te a rir, mas ok É só um vídeo de trocas, eu acho que não tem mal fazer um vídeo de trocas Já não faço há algum tempo, sim, mano, mas o que é fazer, né? É a minha opção Então, bem, começou o réu seguinte Eu queria perguntar Porque eu quero adquirir uma faca Estás a ver? Tá E eu estava a pensar em querer comprar uma faca rubi Eu não sei, tipo, a quanto é que elas estão Mas... Mano, eu não estou a entender, juro Não estou a perceber a tua cena Tá bom, continua com a sua história, vai Continua Mas pronto, eu quero comprar uma faca rubi E estive a ver os preços delas E basicamente elas rondam Pronto, tu já sabes o preço, né? Sim, sim Eu acho que tu tens uma safira Tu sabes quanto é que elas custam Sim, sim, sim E, é pá, eu estive a ver aí o teu inventário E tens aí umas skins, tipo, bacanas Que eu posso comprar Em vez de comprar open skins Compre-te a ti, que és meu amigo Sim Pai, eu sei que tu não vais utilizar essas skins Não faz parte da série Sim, sim Não faz parte da tua série E eu pensei, bom, ele tem aquilo Ganha de um site ou algo assim Então eu pensei, não, mano Vou pegar as skins do cachorro Vou comprar, né? Tipo, nem é preciso dar Eu vou comprar mesmo, ok? Nem prestar Sim Eu vou comprar-te as skins com dinheiro É isso, mano Vou comprar-te as skins E vou tentar pegar a minha Bayonet Rubi Para o vídeo E é isso, mano Não tem mais assunto Eu acho que Posso parar de gravar já? Parar de gravar? Eu não estou a gravar, mano Eu estou jogando DM Ó, é a quinta vez Você tem pra me trollar essa semana Só que essa eu estou gravando E eu vou postar Mano, tu podes postar à vontade Mas, assim Como tu podes ver, mano É assim, eu estou num DM, mano Eu achas mesmo que eu estava a gravar, mano Eu estou a jogar, né? Estou a aquecer, mano Eu não estou a gravar nada Eu só estou perguntando Se queres vender as facas para mim Agora, se tu achas que eu estou a trollar, né? Tu é que pronto É, eu realmente pensei Que você ia ter uma ideia melhor Você simplesmente chega e fala Ó, quero comprar essa faca Aí você compra Eu te mando as facas Você desliga a caos E só Meu, bela trollagem Eu sou o Vini Eu sei fazer trollagem Mano, é assim Eu vou ser sincero pra ti Tipo, podia ser uma boa trollagem Podia Mas não é Porque eu estou a jogar Então, eu não quero trollar Não estou aqui pra brincar, né? Eu já tentei trollar bastantes vezes E tu nunca é isto Porque a caixa esquecida desta, né? Seu burro Cara, você me trollou uma vez Tá, você me trollou lá com a Medusa Aí eu vou Me vinguei, né? Com a Dragon Lore Já chega Sim, mano, sim Sim, eu também acho Eu também acho que isso já acabou Já pegou o que tinha a pegar, mano Tá E não tem mais Posso desligar a caos e jogar? Ou você vai jogar comigo? Não, 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 não Tipo, podemos ir jogar Mas eu queria neste momento Era mesmo concluir a offer Tipo, pra ir buscar a faca Tá, então faz o seguinte Eu deposito no Opens 15 E você compra, pode ser? Sim, sim, mas peraí Tu sabes quais são as facas Que eu estou a falar? Hum, desde que não seja A Bayoneta Safira Que é da série Tanto faz, eu vendo Não, não, não Não é a Bayoneta Safira Eu estava a dizer Que eram aquelas facas Que tu tinhas recebido agora mesmo As facas que eu quero são Deixa eu ver aqui Está a carregar neste momento É assim, eu tenho dinheiro No Opens 15 É de boas? Não, tranquilo No Opens 15 eu vou vindo Porque eu sei que lá Não tem como ser trollar Sim, lá vai ser tipo Mano E se for troll também Eu não vou devolver o seu dinheiro depois Eu estou nem aí Sim, não devolves o dinheiro Então é assim As skins que eu quero é Quero a Flip Slaughter A Bayonet Marble Fade Que é assim Estas skins eu sei que tu não vais usar Não Eu sei que tu tens uma série Não vais usar, pô, não? Não, não, não Então pronto Quero mais aqui a outra Flip Slaughter Tu tens duas, né? Aham Quero esta Flip Freehand E depois para finalizar Quero a faca Bowie Porque eu acho que eu tenho dinheiro depois também Que aqui departo Para o resto Você tem uns mil dólares? Porque esse daqui vai dar caro Vai dar uns Mano Uns mil dólares, sério Sim, sim Tenho no Opens 15 Na boa, mano Você quer comprar São cinco facas Você paga mil dólares? Sim, sim Tenho dinheiro no Opens 15 já Eu vendi algumas skins que eu tinha antes E tenho lá algum dinheiro junto Tá, então faz o seguinte Alvinio Eu vou colocar cada uma por 200 dólares Porque aí, tipo, pagando tudo dá mil dólares Pode ser? Sim, sim, sim Pode me ter a vontade Tá, calma aí Eu realmente pensei que isso daqui era uma trolta Eu estava gravando e tal Mas no Opens 15 não tem como você trolar Calma aí, eu estou depositando aqui no Opens 15 Tá bom, tá bom, tá bom Pera aí, deixamos só Porque eu estou indo aqui ver uma coisa, mano Damos só um segundo Tá, só me diz Você quer então as duas Flip Slaughter? Sim, sim, sim Tá, as duas Flip Slaughter Você quer a Bayonetta Marble Fade? Ó, a Bayonetta Marble Fade eu vou colocar 350 Porque senão, sei lá Os caras podem querer comprar antes, né, mano? Ó, depositei Eu vou só aceitar a Trade aqui, rapidão Acho que chegou aqui, ouvindo Ó, eu vou aceitar e vou te mandar o Link, pode ser? Sim, sim Tá, aqui, ó É... Duas Flip Slaughter Certo, 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 certo Como é que eu vou confirmar no celular, mano? Não tenho o telemóvel à mão? Tenho, tenho, tenho Tá aqui do meu lado Você vai... Você quer que eu te mande o Link, então? Manda, manda, manda o Link pra mim Tá Onde é que pega o Link no Opens 15 Pra mandar, tipo, só pra você? Ah, o Link, o Link é... É mesmo no Opens 15 É em... É em Manage Sales? Aceitas o offer e depois vais em Manage Sales e tem lá pra mandar o Link Tá Tá bom Tá, onde é que você falou? É Manage Sales, né? Sim, 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 sim Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mas eu acertei aqui no celular, já não tá aparecendo nada no site Demora pra aparecer ou não? É sim, às vezes tem delay, sim Tá, mas eu já confirmei no celular, cara Meio, tá demorando assim tanto? É, então, não tá indo, mano Eu tô apertando F5 aqui Dá muito F5, pode ser que esteja meio lagado Às vezes eles têm delay, sabes, quando é muitas offers? Então, eu tô estranhando o negócio, velho Oh, meu Deus do céu, que me faltava Ah, mano, é impossível Opens 15, mano, nunca tirei skins de ninguém Eu pelo menos não comia-se ninguém, mano Que tenha sido, tipo, scam pelo Opens 15 Isso é estúpido, só Então, eu tive algumas histórias, mano Mas, tipo, comigo nunca aconteceu não, velho Oh, mano, cadê minha faca, velho? Pelo amor de Deus, mano Depositaste, depositaste todas? Que porra Todas, mano, as cinco, velho Ih, olha isso Mano, já foi, já saí do meu inventário, sério Meu, depositavas uma de cada vez só, meu Não era preciso, tipo, vlog todas Mano Caralho, eu vim, ele vai tomar no seu c***, mano Mano, eu não tenho culpa, mano Então, quer dizer, o Opens 15 é que, tipo, fica com skins Eu sei, formalmente, eu fiquei nervoso Não sei porque eu fui fazer isso também Mano, não sei porque é que estás a tentar insultar Eu, tipo, não tive culpa nenhuma, mano Você mandou um ticket para o suporte do Opens 15 Olha Vou mandar um ticket, mano, não é possível, velho O problema é que Mano, por acaso, nunca me aconteceu uma situação Eu tava gravando aqui Vou mandar help, eu tava gravando aqui Porque eu realmente pensei que você ia tentar me trollar É sério, meu Mas pelo menos eu tô... Mas pelo menos eu tenho isso como prova Sim, olha Sabes o que é que fazes? Pegas nisso, meu É pá, é assim É uma situação chata Tu fostes escamado, mano Eu já fui escamado muitas vezes Eu sei o que é que é, tipo Pá, dói um pouco, mano Tipo, ficar sem skins Eu sei que dói Dói mesmo Pô, sim Mas... Mano, é assim Olha isso Mano, se tens isso gravado, mano Eu acho que a melhor coisa que tu devias fazer Era... Não, eles têm que me dar essa p*** Eu tô gravando Tá gravado Eles têm que me devolver essas facas, mano Eu não quero nenhum dinheiro Eu quero só as facas, velho Tomar no c***, mano Ó, mano, então é assim A única coisa que tens a fazer, mano É mandar o suporte, mano Mandar o ticket, mano Mandas um ticket a dizer Fui escamado por vocês E mandas, mano Mandas as facas Cê tá ligado que é mil dólares, mano É pá, é muito dinheiro, realmente Como se fala Fui escamado por vocês em inglês, mano I was scammed By... Depois mete o nome Do Opscans, né O bot Mete tudo isso, mano Tudo direitinho Ó, velho Eu tô muito nervoso Não tenho ideia, sério Ó, mano É sério Até eu tô... Tô preocupado, mano É sério Nunca me aconteceu isso, mano Tipo Eu não sei o que é que eu vou fazer Agora o que é que eu posso fazer por ti Alguma coisa que eu possa fazer por ti Eu não faço ideia, mano Eu tô bem nervoso mesmo Eu vou mandar um ticket aqui Mano, eu vou colocar no outro tradutor Eu não tô nem aí, cara Sério Eu vou mandar aqui Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, mano Eu tô gravando Ó, galera Isso daqui era pra ser um vídeo Porque eu achei que eu ia me trollar Porque esse idiota já tentou me trollar Tipo, quatro vezes a semana Então eu falei Ah, vou gravar Porque qualquer coisa eu tenho um vídeo pra, né Tipo, usar o Alvin aqui Ele tentando me trollar Não conseguiu Eu fui depositar skin Tipo, eu realmente vi que não era trollagem Ele realmente queria comprar minhas facas E eu acho que eu tô gravando, hein Tô gravando Eu tô Eu simplesmente, tipo, depositei minhas facas E não chegou O Alvin tá de prova aqui Esse vídeo tá de prova Então Ah, mano Eu lamento É assim Inscritos do cachorro, mano Eu não tava mesmo com o propósito De tentar trollar Nem nada disso, mano Sério Foi numa boa Eu nunca Não percebi o que é que aconteceu, mano Sério Eu acho que vocês deviam apoiar o cachorro Mais do que nunca Neste momento, mano Assim, vocês tem força pra isso, pessoal Não denunciem o bot Porque denunciar o bot Simplesmente não vai adiantar nada O bot vai tomar um trade ban Eu sim quero que esse Essa p*** Esse filha da p*** Tome um trade ban Mas eu quero as minhas skins de volta E se tomar o trade ban Eu perdi as minhas skins Então, mandem uma mensagem pro pesquinhos lá no Twitter Ou algo do tipo Simplesmente eu preciso de... Sei lá, velho Eu não sei, mano Não sei também o que dizer a ti, mano A sério Tô tão triste, se calhar, quanto tu A sério, mano Você vai fazer um vídeo pra me ajudar também, né, Alvini? Sim, sim, sim Posso tentar fazer um vídeo também Pra te ajudar Eu acho que é uma... Eu tô gravando esse vídeo aqui É... No dia 2 É uma sexta-feira É... Eu vou... Eu vou esperar realmente a mensagem aqui do suporte deles E... Espera aí até o fim de semana, mano Se eu postar esse vídeo Quer dizer que... Não tive nenhuma resposta Não aconteceu nada Se eles me devolverem Eu simplesmente não posto mais esse vídeo E graças a Deus me devolveram Mas se eu postar esse vídeo Quer dizer que eles realmente me... Sei lá, mano Ah, mano, sério Olha É uma situação complicada, mano Mas... Já faz tarde, mano E eu tenho que ir andando, cachorro Desculpa aí, mano A sério, mano Desculpa, desculpa toda esta... Não, você não teve culpa, não Foi realmente do meu site Eu acho que eles não devolveram É que eu tô realmente muito nervoso Porque se querendo ou não São cinco facas, né, velho Então olha, cachorro Foi mal, mano Desculpa aí toda esta preocupação E isto, mano Eu acho que eu nem vou conseguir dormir, mano Eu acho que eu... Eu não vou dormir Simplesmente eu vou ficar aqui a noite inteira Eu não vou dormir Eu não vou conseguir dormir Oh, meu Deus Então olha, cachorro Fica bem, mano Vou ter que sair mesmo Já é muito tarde aqui na minha tese Eu vou te mandar no WhatsApp Eu não consegui recuperar Tá bom, tá bom, tá bom Não vou dormir esta noite É, eu não vou dormir Eu te mando novidade, velho Pô, saco Então vai, cachorro Falou Falou aí, Alvinho Valeu, mano É nóis Tchau, bota aí Falou, mano Assim, eu tô realmente pensando ainda Pode ser uma troll do Alvini Mas não tem como ser troll dele Porque eu realmente, tipo Vocês viram Tá gravado Se alguém comentar que isso é fake Mano, sério Eu vou ficar muito nervoso Porque vocês viram eu depostando no site E eu aceitando a proposta Tava ali Bot e tudo Então, mano Não tem o que fazer É isso aí, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Tem o bot do OpenSkinz É bot, certinho Mano, troca a seita Se eu clicar aqui no bot Vai abrir o perfil, ó Perfil privado Tocionário amigo Mano, eu não faço ideia Eu vou tentar resolver Eu realmente acredito Que o OpenSkinz é um site muito grande Eles não vão ter esse problema Mas Caso Sei lá, não resolva Se eu postei esse vídeo aqui Eu ainda tô sem as facas Vocês podem ir lá no meu inventário E vocês vão ver Que eu realmente tô sem faca Sei lá, mano Eu tô muito bolado, cara Eu tô muito bolado Mas é isso aí, mano Eu não sei se esse vídeo ia ser postado Mas um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo No canal Cacho 1337 Falou Transcrição e Legendas por Quintal